Ho 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 Éиеe Eo melhor em situ do mundo em dia, foi Inicioso It's what you see there, guiu Voy Vota de vantagem, vai fechater gigante E sabeis que agora eu voo rimando todo dia Então agora eu já vou batendo aqui no Lino nessa net, você sabe que eu não tenho hipocrisia A coisa de vontade vai me fazer gigante, só que eu tô tipo o Davi é sem heresia Na verdade minha coisa de vontade faz eu matar todos os gigantes e eu já matei os bolinhas Amor, você não tá entendendo como eu faço, vi que você tava até mandando o passinho Por isso que agora eu já vou aqui te batendo, não adianta sorrir que eu já te matei no caminho Ô Lino, sei que você é um MC, você sabe que agora na Rima é sem heresia Porque eu já vi que você é bom no passinho, agora eu quero ver se a resposta é bom de rima Amor, você sabe que é isso mesmo, na estrada você vai passar a vermelha Bixi 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 VENCEROU! 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 Calmo! Terceiro foi muxo! Vamos que vamos! Para não quem gostou das imas! Do meu mano lindo! Aparentemente vem de barulho para Pires! Vem pra próxima fazer!